Oh, 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 oh Respeita o Vaqueiro, o herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubando o gado, pensando no meu amor Só as forrozes do sonho, torpe dezoito, menino Lá vai o Vaqueiro, no meio do sertão Cantando toada com seu cavalo alazão Segue o galope acompanhando o gado O sol iluminando o dia empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo na estrada E lá dentro da faixa o boi tem que cair E na arquibancada o povo tem que aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derruba o vaqueiro, vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonada Respeita o vaqueiro, herói do interior Vou derrubando o gado, pensando no meu amor Respeita o vaqueiro, herói do interior Vou derrubando o gado, pensando no meu amor Lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada com seu cavalo alazão Segue o galope acompanhando o gado O sol iluminando o dia empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo na estrada E lá dentro da faixa o boi tem que cair E na arquibancada o povo tem que aplaudir E tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derruba o vaqueiro, vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonada Oh, 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 yeah Respeita o vaqueiro, herói do interior Vou derrubando o gado, pensando no meu amor Respeita o vaqueiro, herói do interior Vou derrubando o gado, pensando no meu amor Eu tava tudo bem, eu ia bater a senha E era o último boi, e quando olhei pro lado quase caiu do cavalo E veja só como foi, aí foi zero boi, agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico, aí foi zero boi Agora como eu fico, perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Na vaquejada eu nasci e me criei, mas o pior é ficar sem você E até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel E até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Eu tava tudo bem, eu ia bater a senha E era o último boi, e quando olhei pro lado quase caiu do cavalo E veja só como foi, aí foi zero boi, agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Aí foi zero boi, agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Na vaquejada eu nasci e me criei, mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Se as forrozeiro do sul em Galvin O diferente não, que estranho O toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, o boi vai rolar Ah Diferente não, e estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, e estranho Toda vaquejada eu ganho O diferente não, e estranho Toda vaquejada eu ganho O diferente não, e estranho Toda vaquejada eu ganho Toda vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho, meu médio é estranho Meu grave é estranho Deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana Ela deixa eu farrar Ah, ah O diferente não, e estranho O toda vaquejada eu ganho O diferente não, e estranho Toda vaquejada eu ganho Alô, Fran Fernando Forra, pega bem meu véi Porra Meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar Ah, ah Eu disse diferente não, e estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, e estranho Meu paredão é estranho, meu médio é estranho, meu grave é estranho Deixa estourar, o volume é estranho, minha namorada é estranho Todo final de semana ela deixa eu farrar Ah, diferente não e estranho, toda vaquejada eu ganho 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 Música Música E esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você, conta logo pra ele que a gente tá junto Terminando de uma vez com esse chifrudo, ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor E esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você, conta logo pra ele que a gente tá junto Terminando de uma vez com esse chifrudo, ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor, eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor E a gente faz amor Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi O meu peito gritando te amo Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Falou André Silva Desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traço de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um nome pra casa Dona Maria Deixa namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Ô Dona Maria Ô Dona Maria Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traço de maloqueiro Pedi camisa larga, de boné pra trás Vou bem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um nome pra casa Dona Maria Deixa namorar a sua filha Ou vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Ô Dona Maria Deixa namorar a sua filha Ou vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Se as forros é do sonho em 2018 DJ Léo Gravações A burrada é mais forte Ela não larga eu E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ou na boca da minha mulher Eu sei que eu não valho nada E hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa Depois da briga ela chega bem pertinho Me chamando de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Isso é pra respeitar Tu respeita menino Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ou na boca da minha mulher Eu sei que eu não valho nada E hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa Depois da briga ela chega bem pertinho Me chamando de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Música Música Tchau, tchau. Novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Os forrozeiros tá mandando desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima E vão embaixo, embaixo, embaixo Elas vão embaixo, embaixo, embaixo Elas vão embaixo Olá menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Vai contraindo Suíte não, só mostra E novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Os forrozeiros tá mandando desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima Vão embaixo, embaixo, embaixo Elas vão embaixo, embaixo, embaixo Elas vão embaixo Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Vai contraindo Diferente não, estranho Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gosto das suas mãos atrevidas Desse se olha maldoso Suas fases provocando Desse jogo com o vaco Oh, 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 oh Você é meu defeito, eu gosto de ter Se for pra errar, tem que ser que você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos noite inteira Pra fazer o que quiser E conte mais uma mentira Que eu sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não preciso estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Defume misturado Seus olhos passeando no meu corpo todo Me põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje estou com você O coração nem precisa saber O coração nem precisa saber E hoje estou com você Gosto das suas mãos atrevidas Deus se olha maldoso Suas casas provocando Deixe o jogo corpo a corpo Você é meu defeito Que eu gosto intenso E se for pra errar Tem que ser como você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa arrasar na rua Tem uma noite inteira Pra fazer o que quiser E conte mais uma mentira Que eu sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não preciso estar nem aqui Quando eu acordar Vou põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Defume misturado Meus olhos passeando no meu corpo todo Me põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Defume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Meu coração nem precisa saber Que hoje estou com você Se as forros eu tô suindo Do ouvido e dezoito menino Tu respeita Estourou papai Se as forros eu tô suindo Alvivo Mãezinha eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração já tem uma nova dona Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar E quando estou estressada Ela me acalma O nome da minha nova namorada é Farra Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Mãezinha eu tenho uma nova namorada é Farra Oh mãe, oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Mãezinha eu tenho uma nova namorada é Farra Sou fazendeiro, vaqueiro, forrozeiro Minha paixão é vaquejada Bora, corre a boiada E a mulherada Já tá preparada Depois da vaquejada Vamos cair na Farra Sou fazendeiro, vaqueiro, forrozeiro Minha paixão é vaquejada Bora, corre a boiada E a mulherada Já tá preparada Depois da vaquejada Vamos cair na Farra Vai rolar cachaça Todo mundo bebe Pensa no desmantelo Hoje eu tô daquele jeito Vai rolar cachaça Todo mundo bebe Pensa no desmantelo Hoje eu tô daquele jeito Eu sou prego batido De ponta virada Faca de dois gumes De fio amolado Sou prego batido De ponta virada Faca de dois gumes De fio amolado Sou fazendeiro, vaqueiro, forrozeiro Minha paixão é vaquejada Bora, corre a boiada E a mulherada Já tá preparada Depois da vaquejada Vamos cair na Farra Sou fazendeiro, vaqueiro, forrozeiro Minha paixão é vaquejada Bora, corre a boiada E a mulherada Já tá preparada Depois da vaquejada Vamos cair na Farra Vai rolar cachaça Todo mundo bebe Pensa no desmantelo Hoje eu tô daquele jeito Vai rolar cachaça Todo mundo bebe Pensa no desmantelo Hoje eu tô daquele jeito Eu sou prego batido De ponta virada Faca de dois gumes De fio amolado Sou prego batido De ponta virada Faca de dois gumes De fio amolado Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boate que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Pego atenção Eu te escrevi Cada detalhes com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando E não é pesadelo Mas não chore agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te traí Com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boate que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu te escrevi Vai dar detalhes com quem eu me envolvi Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando E não é pesadelo Mas não chora agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te traí Com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Só boba Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Quem vai beber, quem quer beber Levanta a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber Levanta a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Alô Valdo Spa Chegou fim de semana e eu tô doido pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí Tô micando e tomo uísque Só presta se for assim Quem vai beber comigo Joga a mão e diz aí Chegou fim de semana e eu tô doido pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí Tô micando e tomo uísque Só presta se for assim Quem vai beber comigo Joga a mão e diz aí Quem vai beber, quem quer beber Levanta a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber Levanta a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Chegou fim de semana e eu tô doido pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí Tô micando e tomo uísque Só presta se for assim Quem vai beber comigo Joga a mão e diz aí Quem vai beber, quem quer beber Levanta a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Diferente não estranho A porrada é mais forte Manda boi, manda boi Abra a porteira, salta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roubo Meu cavalo é testar Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Larga a bota, espora também minha sela Usa tênis, bermuda, desistindo sem fibera Mas quando eu penso em vaquejada e derruba boi Desistir de tudo e deixo tudo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entra na pista Sendo um modo capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira, salta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roubo Meu cavalo é testar Manda boi, manda boi Abra a porteira, salta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roubo Meu cavalo é testado Sérgio Forrozeiro do swing, eu vi DJ Léo Gravações gravando tudo Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Larga a bota, espora também minha sela Usa tênis, bermuda, desistindo sem fibera Mas quando eu penso em vaquejada e derruba boi Desisto de tudo e deixo tudo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outro Aperta a luva, entra na pista Sendo um modo capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira, salta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roubo Meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, salta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roubo Meu cavalo é testado A porrada é mais forte Pensando bem, vocês se merecem Olha, sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra não poder ficar comigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando eu lici Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Que te confiei Mas onde que eu errei Sua engata Pensando bem, vocês se merecem Olha, sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar comigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando eu lici Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Que tu confiei Mas onde que eu errei Sua engata A porrada é mais forte Eu sou o roseiro do swing E...